A história sensacional que o Rivelino, que virou meu amigo, 15 anos atrás, o Rivelino era um dos jogadores mais sensacionais que eu vi jogar. E de repente, um amigo em comum, Oscar Ulisses, me apresentou, eu ficamos grandes amigos. O Rivelino conta uma história que antes dos jogos da Copa de 70, o Pelé ia para uma maca no vestiário para tirar uma soneca. Antes do jogo. E a única coisa proibida no vestiário do Brasil... Era incomodar. Era incomodar o Pelé. Então o Zagallo fazia preleção, o sei lá quem, o médico da seleção, e o Pelé lá, né? E o que ninguém sabe, os jogadores não sabiam, e nem o Pelé, é que a gente consolida memórias durante o sono. E aí o que o Pelé dizia, aparentemente, para os jogadores, é que ele dormia para relaxar e para pensar no jogo. Que ele ensaiava mentalmente. Por isso que ele acordava e falava, hoje eu vou fazer três gols. Vai ver que ele via mesmo, ele sonhava com os gols. Outra coisa sensacional que ele me contou é que no túnel da final da Itália, né? O Pelé era um cara calmo, né? Você já deve ter entrevistado, inclusive. Eu nunca me encontrei com ele, mas é um cara tranquilo, fala maneiro, boa pessoa, né? Acho que no túnel da final, ele virou para o resto do time do Brasil com os italianos olhando, né? E soltou meia dúzia de palavrão e vamos ganhar. E o Rivilino falou, o Tostão parece que falou para o Rivilino, o homem está ligado hoje. Hoje o homem está ligado. E ele tinha dormido. Então, a gente aprende desde cedo que certas fases do sono são fundamentais para consolidar as memórias que a gente adquiriu no ciclo de vigília anterior. Então, provavelmente, ele ensaiava mesmo mentalmente planos de jogo na cabeça dele. Eu vou fazer.